Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, Nascimento Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Hoje é dia de Bahia, hoje é dia da gente ir pra Fonte Nova e sair de lá, roco! Nesse vídeo de agora eu vou trazer pra vocês, falando já do jogo Bahia-Botafogo, algo que é lamentável e desnecessário. A gente sabe que a rivalidade no futebol é sempre bem-vinda, sim, existe isso, mas um perfil do Botafogo simplesmente inventou uma fake news com o Bahia, com o nome do Bahia, envolvendo o Everton Ribeiro, totalmente desnecessário pra tentar inflamar os jogadores do Botafogo. Olha só que nível que está chegando e é um perfil bem conhecido do Botafogo inventando fake news contra Everton Ribeiro e contra o Bahia. Vou falar daqui a pouco, vou trazer pra vocês aqui informações sobre isso também. Quero também trazer nesse vídeo algo um pouco polêmico que eu sei que vai mexer muito com a cabeça de alguns torcedores. Eu já falei que eu sou a favor, que eu era a favor, porque agora não tem mais como, de uma possível vinda de Dante ao Bahia. Ele queria vir para o Bahia, o cara estava se oferecendo para jogar aqui, mesmo antes da SAF ele já se oferecia. E muitos torcedores diziam que ele era velho, que era isso, que era aquilo. E agora o Thiago Silva foi para o Fluminense e consertou o time do Fluminense, ajudou a consertar o time do Fluminense. Eu quero trazer pra vocês aqui alguns números e a gente vai repercutir sobre isso também. Vou também trazer aqui pra vocês, escalação do Botafogo e informações sobre sócio-torcedor e o próximo jogo, Bavi. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal do Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favor já chega aqui do lado, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade de Cebuá pra todos os tricolores espalhados por esse mundão e afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. Quero começar esse vídeo trazendo algumas informações pra vocês. Nesta quarta-feira, hoje, dia de jogo, a central de atendimento ao sócio abrirá meio-dia e funcionará até uma hora após a bola rolar na Fonte Nova, às oito horas, tá? Então fiquem atentos. Outra coisa, vaga de estacionamento esgotada pro jogo de hoje, abertura dos estacionamentos EE, EDG, às dezesseis horas, abertura dos portões, às dezessete. E, como sempre, né, o Bahia não é nada besta, antes do jogo, eles já colocaram aqui, ó, o sócio sai na frente, venda de ingressos para o sensacional Bavi. Fonte Nova, domingo, dezesseis horas, é pra lotar. Ingressos à venda pro Bavi, dia de domingo, pelo Brasileirão. Sócios já podem se garantir no site da Arena e na loja do Bahia, dos shoppings Paralela, Salvador Norte e Bela Vista. Amanhã, abre para o Esquadrão da Sorte, sexta libera para o público geral, corra e torça pra que ainda tenha ingresso, tá? E aqui, ó, mais mil novas vagas. Mais de mil novas vagas de sócio para o plano Esquadrão na Fonte. Nesta quinta e sexta, migração no CAIS, na CAIS, na Fonte Nova ou pelo WhatsApp. Todos os setores menos lounge. Atendimento das novas dezoito, dia oito, prioridade para o Esquadrão de Aço. Antigo plano, é o antigo plano acesso? Antigo plano contribuinte, dia nove, para quem é Esquadrão da Sorte. Em virtude da operação, outros serviços não funcionarão. Eu já nem lembro mais os nomes desse novo plano, viu? Aos pouquinhos, a gente vai tentando gravar. Mais de mil novas vagas para a Nação Tricolor, tá certo? Bom, gente, agora deixa eu trazer para vocês aqui a escalação do time do Botafogo, uma provável escalação do time do Botafogo, vinda de lá do GE. Escalação do Botafogo, o Arthur Jorge ganha mais opções e tem dilema no setor ofensivo. Olha só, o problema do treinador do Botafogo é porque ele tem muitas opções para escalar para poucas vagas. E uma delas é simplesmente o Thiago Almada, jogador camisa 10, titular da seleção pré-olímpica da Argentina. Maior dúvida é se Thiago Almada inicia entre os 11 titulares, tá? Aqui ele fala, o time tem um meia Thiago Almada à disposição pela primeira vez, além do retorno de Savarino, depois de ser poupado por dores musculares, tá? Diferente dos últimos jogos, Arthur Jorge passa a ter mais repertório na frente, com as opções de Almada, Savarino e Carlos Alberto. Matheus Martins não foi inscrito a tempo, são três opções para duas vagas. Outras duas das quatro são do centroavante Igo Jesus e do atacante Luiz Henrique. Quer dizer, o treinador do Botafogo, ele tem aquele problema que todo treinador gostaria de ter. vários bons jogadores à sua disposição para poder escolher e montar o melhor esquema possível para poder tentar vencer o Bahia. Já do lado de Rogério Senna, a gente não pode falar a mesma coisa. Ele não tem tantas opções assim. Por mais que eu critique aqui o trabalho dele, algumas decisões, né? Mas a gente precisa ser sincero e ele não tem, por exemplo, tantas opções como o treinador do Botafogo. O treinador do Botafogo tem aquela dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter. Aquela dor de cabeça que você tem vários jogadores e jogadores bons para a mesma posição. Mesmo perdendo, talvez, o seu principal jogador que é o Júnior Santos. Vai ficar de fora aí por mais ou menos uns três meses, tá? Bora lá. Bora seguir o giro de notícias que eu quero trazer para vocês agora. É um tema que é um pouco polêmico. que eu sei que muita gente vai, né? Vai falar, vai chatear. Mas vejam só. Há um tempo atrás, Dante, não é a primeira vez que ele se oferece para jogar no Bahia. E eu disse, falei, olha, eu sou totalmente a favor dessa chegada. Muitos torcedores começaram a criticar porque é velho, ah, porque é isso, ah, porque é aquilo. Cara, Thiago Silva está chegando agora aí para calar a boca de todo mundo que falou sobre idade. Thiago Silva tem 39 anos e Dante tem 40. Um ano de diferença. E vai ter alguém que vai ter coragem de dizer que um ano de diferença faz tanta diferença assim? Pelo amor de Deus, né? Dante vem em plena atividade, jogando normalmente. E aí alguém vai dizer assim, está comparando o Thiago Silva com o Dante? É? Sim. Sim. Thiago Silva é tão melhor do que Dante? Não. Para mim, os dois estão aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês, inclusive, alguns títulos de Dante para poder contextualizar. Está aqui Dante, que renovou novamente com o Nice, lá da França, vai jogar grandes campeonatos. Se eu não me engano, o Nice classificou para a Champions. Se eu não me engano, classificou para a competição internacional. Eu acho que foi a Champions. Era para eu ter até olhado isso. 40 anos. Está aqui os títulos de Dante. Champions League, campeão do mundo pelo Bayern, quatro vezes campeão da Alemanha, três vezes campeão da Taça da Alemanha, UEFA Super Cup, Taça da Alemanha, campeão da Bélgica, Copa da Bélgica, Copa das Confederações com o Brasil. Dante está aí. Dante perde em que para o Thiago Silva? Velho, eu acho o Thiago Silva mais jogador, tecnicamente falando, mas assim, são jogadores que têm a sua carreira toda consolidada na Europa. Por exemplo, aqui é o Thiago Silva, 39 anos, um tem 40, outro tem 39. E aos títulos de Thiago Silva, ver se não são parecidos. Copa América, Champions, campeão do mundo, Copa da França, pelo Paris Saint-Germain também, pelo amor de Deus, sete vezes campeão da França, campeão da Itália com o Milan, UEFA Super Cup com o Chelsea, Taça da França, Super Taça da Itália, Taça da Liga Francesa, Copa do Brasil com o Fluminense e Copa das Confederações. Ainda tem aqui, sete vezes Super Taça da França. Tudo que tem com o Paris Saint-Germain, os caras vão conquistar. Então, assim, isso que eu estou trazendo aqui é com o intuito de mostrar para alguns torcedores que esse lance de idade é uma avaliação muito limitada. A avaliação tem que ser maior do que isso. O jogador é um jogador que se contunde, é um jogador que está jogando em alto nível, está jogando em uma liga ainda interessante. Então, por que não? Da onde foi que o Thiago Silva veio? Então, torcedor, fica aí a mensagem, tá? E agora, para a gente finalizar, algo que é bem lamentável e desnecessário, é uma página influente do Botafogo criando uma fake news contra o Bahia, colocando o nome logo de Everton Ribeiro, um jogador extremamente profissional e respeitoso. Talvez tenha sido porque Everton Ribeiro, no jogo passado que o Bahia venceu lá, ele tenha colocado alguma coisa do tipo não se bota fogo no esquadrão de aço, alguma coisa assim, e aí simplesmente essa página resolveu fazer isso aqui. Olha só o que eles inventaram. Olha só o que eles inventaram. Bootfire botou aqui. Vamos ver se o Botafogo de Arthur Jorge é isso tudo mesmo. Everton Ribeiro em coletiva. Olha a arrogância e soberba dos caras. Everton Ribeiro nunca falou isso. Inclusive, a coletiva dele está aqui no canal também. Ele nunca falou. E Everton Ribeiro, vamos ser sinceros, não é nem do perfil dele falar esse tipo de coisa. Não é nem do perfil. Alguns torcedores, como sempre, acreditaram, né? Eles têm dinheiro, nós temos a humildade e o poder da amizade. Porra, foi só virar safo que perdeu a humildade. Nunca serão vitória da Bahia. Meu Deus do céu. Vendo os comentários, papai. E ainda fez piada de português. Não podemos deixar assim. Tem mais título que o Botafogo desde 1907. E por aí vai, né? Alguns não acreditaram também. Mas vocês observam que é algo desnecessário. Não é uma resenha, é um fake news. É uma informação mentirosa, tá? É uma informação mentirosa. Tentando o quê? Tentando inflamar os torcedores do Botafogo. E pra ver se inflama também os jogadores do Botafogo pra eles entrarem pilhados contra o Bahia, né? Tá com medo de perder? Tudo isso é medo de perder? Tá bom, meu amigo. Vai pela sua cabeça. É isso, nós vamos finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Então você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Você é Bahia? Você é Bahia?